É, aquela Carnotauro evoluída me enganou, ela não trouxe o ovo do Carnotauro evoluído, ela me enganou, porque que ela me enganou, porque como eu fui tão tolo em acreditar na palavra daquela Carnotauro evoluída, já tem três dias que ela não traz o ovo prometido que ela falou que iria trazer, não, isso não pode ficar assim, preciso fazer alguma coisa, eu vou atrás dela agora mesmo. Carnotauro, eu tenho uma notícia pra dar pra você, meu amor, já que estamos juntos tem pouco tempo, mas em pouco tempo eu acabei tendo a maior surpresa e notícia, eu tenho que te dar essa notícia, eu não sei se eu vou aguentar esperar por muito tempo, eu tenho que falar logo. Fale, Bela, fale logo, estou também muito ansioso pra saber o que é, fale, meu amor, espero que não seja nenhum problema, estou cansado de tantos problemas, eu só quero ser feliz, tá bom, eu vou falar agora, eu estou grávida, estou esperando um filho seu, Carnotauro, ai Carnotauro feioso, estou tão feliz, eu nunca imaginaria que eu ia viver tão bem com você assim, você me protegeu de tudo, me protege até hoje, e hoje vamos ter um filhotinho, estou esperando um filho seu. Nossa, Bela, que felicidade, não acredito, meu amor, eu fiquei tão feliz que eu me afobei aqui, quase eu caio, ai, nossa, Bela, ah, meu amor, que notícia tão boa, fiquei muito feliz, na verdade meus planos era este mesmo, ter um filho com você, e agora é só aguardar o nascimento dele. E então, passou-se algum tempo, e a Carnotauro, a Bela, colocou o ovinho, como será que vai nascer esse filhote, pois o Carnotauro está evoluído, será que o filhotinho dele vai nascer evoluído também? Vamos descobrir, já já! Bela, eu não vejo a hora, Bela, do nosso filhotinho chocar, nossa, estou tão ansioso, feioso, nunca imaginaria que eu ia passar por esse tempo, ah, não, Bela, vamos logo, vamos logo, ouviu, choque logo! Calma, calma, Carnotauro, feioso, não é assim, ele demora um pouco, por enquanto, vou tomar um pouco de água ali no lago, eu estou com muita sede, você quer vir comigo? É, Bela, eu acho que estou precisando de um pouco de água mesmo, é bom que eu me acalmo, e a minha ansiedade também acalma, enquanto isto, eu acho que dá tempo da gente ir lá tomar água e voltar, e este ovo já tem chocado, não é, Bela? Não, Carnotauro, feioso, vai demorar um pouco para ele chocar, vamos logo, vamos tomar um pouco de água. E enquanto a Bela e o seu parceiro Carnotauro, feioso, estava na beira do lago, bebendo água, água, alguma criatura se aproxima, o inesperado. Agora eu vou conseguir encontrar aquela Carnotauro evoluída, eu quero meu ovo prometido, ela falou que iria me dar, e até hoje, olha quem eu vejo aqui na frente, o Carnotauro evoluído, eu acho que ele deve saber aonde aquela Carnotauro está. Oi, Carnotauros, quero informação, você sabe me dizer onde está aquela Carnotauro evoluída? Ela me enganou, você lembra que ela falou para mim que iria me dar um ovo do Carnotauro evoluído? Estou esperando até hoje, estou com muito ódio, cadê ela? Eu quero meu ovo prometido. Oi, seu dragão, sinto muito lhe informar, mas este ovo não vai ser possível. Pois, aquela Carnotauro evoluída, aquela maldita, morreu. Eu tive uma guerra, uma briga muito feia com ela, e acabei matando ela. Ela estava querendo me separar da Bela, machucou a Bela, e acabou lhe enganando também. Então, não tem ovo nenhum, você foi enganado, apesar de que ela está morta. O quê? Aquela maldita está morta? Ninguém mandou você matar ela. Seu Carnotauro, eu lhe dei os seus poderes, e ela prometeu que iria me dar o ovo. Não, não era para você ter matado ela. Era para você ter deixado ela me dar o ovo primeiro. Depois, você daria, mataria ela. Ah, não, e agora? Eu quero meu ovo, eu quero meu ovo. Eu não quero ser feito de trouxa, pois o dragão Glacial, ele não é feito de trouxa. Eu sou o dragão do vulcão, e quero meu ovo prometido. Sinto muito, seu dragão, mas eu não tenho nada a ver com isso. O único ovo que tem é o meu, que o meu filhotinho está prestes a chocar. E é claro que eu não vou lhe dar o meu ovo. Então, com licença, me deixe em paz, e nos deixe em paz, pois a Carnotauro está morta. E eu não tenho mais nada a ver com isso. Venha, Bela, vamos tomar mais um pouco de água. Hum, então quer dizer que ele tem um ovo? Provavelmente, o filho dele deve nascer evoluído, pois na maioria das vezes, sempre nasce. Eu preciso deste ovo, vou disfarçar, e vou tentar roubá-lo para mim. Não quero saber, eu quero meu ovo prometido. Vou embora, já que não tem ovo mais pra mim. Eu não vou embora coisa nenhuma, eu vou ver se aquele Carnotauro tem algum ovo escondido. Vou dar a volta por aqui, e vou ver se ele tem o ovo. Ah, não, preciso encontrar este ovo dele. Eu vou aproveitar que ele está ali na beira do lago, e vou atrás do ovo. Espero que eu consiga encontrá-lo. Eu acho que ele mora por aqui, igual aquela vez que eu encontrei ele por aqui. Eu vou conseguir encontrar o ovo. Ah, eu quero muito este ovo. Hum, vou ver se eu o acho. Ah, olha ali, o ovo ali. Vou pegar ele para mim, antes que o Carnotaurus volte. Se ele voltar, já era. Agora este ovo é meu. Vou voltar por cá, para que eles não percebam que eu invadi a casa dele. E não suspeitem de que fui eu que roubei o ovo dele. Agora, vou voltar para o vulcão e aguardar o ovo chocar. E só assim, eu terei o Carnotaurus evoluído. O filhotinho. Haha! Eu consigo tudo o que eu quero. Vamos, Bela. Vamos voltar para casa. Vamos ver se o nosso ovinho já chocou. Vinha? Vamos, vamos, vamos. Estou muito ansioso para ver o meu ovinho chocar o meu lindo filhotinho. Venha, Bela. Venha, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Não vejo a hora. Bela? Cadê o nosso ovinho, Bela? Que não está aqui, Bela? Como assim? Será que já chocou e o nosso filhotinho fugiu daqui? Não, isso não é possível. Bela? Cadê você, Bela? Você voltou. Vem cá. É verdade, parceiro. Carnotauro feioso, cadê o nosso ovinho? Ele devia estar aqui, onde a gente deixou. Meu Deus, o que será que aconteceu? Mas como assim? Não tem nenhuma criatura suspeita que deve ter roubado o nosso ovo. Parceiro, eu quero o meu filhotinho. Parceiro, ele deve estar correndo perigo. Quem será que pegou ele? E então, por o Carnotauro ser muito inteligente, ele pensou, pensou e lembrou do dragão. O dragão glacial do vulcão. Bela? Eu acho que foi ele, com certeza, Bela. O dragão glacial do vulcão. Você lembra na hora que eu falei que eu tinha um ovinho? Ele não falou mais nada. Disse que ia embora. Mas, com certeza foi ele, não. Com certeza. Ele deve ter mentido para nós, armado, e veio roubar o nosso ovo. Você lembra que ele queria muito um ovo de Carnotauro evoluído? Provavelmente, Bela. O nosso filho vai nascer evoluído. Mas, para isso, ele precisa estar aqui, são e salvo. Aquele dragão precisa ter o que merece. Bela, e agora? O que vamos fazer para salvar o nosso filho, Bela? Com certeza foi o dragão do vulcão. É verdade. Carnotauro feioso, precisamos ir no vulcão. Vamos dar um jeito de ir lá. Temos que salvar o nosso filho. Ele já está perto de chocar. Por favor, não quero que ele choque. Aquele dragão faça alguma coisa com ele. Por favor. Olha, ele está chocando. O filhote evoluído está chocando. Nossa, que coisa mais linda. E é somente meu. Ai, ai, vai, sai do ovo, vai. Isso, estou conseguindo sair. Quero conhecer meu papai. Ai, vai, vai. Isso, ai. Corre, corre. Vai logo, vai logo. Sai desse ovo apertado. Isso, ai. Consegui. Nossa. Consegui chocar. Oi, papai. Papai? Você é meu papai? Você é totalmente estranho. Claro que eu sou o seu papai. Hahaha. Bela, não podemos mais perder tempo. Fique aqui me esperando. Eu vou ter que ir nadando até lá. Qualquer coisa, eu vou parar um pouquinho naquela ilha ali no meio. Vou respirar um pouco. Tentar voltar meu fôlego. E volto de novo. Vou até o vulcão para salvar o meu filho. Ele já deve ter chocado e deve estar correndo perigo. Ó, acontece o que aconteceu. Te amo, viu, Bela? Eu não vou desistir do meu filho. Na verdade, do nosso filho. Irei lá agora para poder salvá-lo. Fique aí. Estou indo lá para salvar o meu filho. Vai, vai. Não posso desistir. Tenho que chegar a tempo para salvar o meu filhote. Meu filho, me espere. Você consegue, Carnotauro Feioso. Você consegue. Será que o Carnotauro Feioso vai conseguir chegar a tempo no vulcão para poder salvar o seu filhotinho? O que será que vai acontecer com ele? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até as próximas. E... Beijos! 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 Obrigado.